Milhares de pessoas prestigiaram a solenidade alusiva ao aniversário do município. As festividades contaram com várias atrações, promovidas no objetivo de comemorar os 35 anos de existência da cidade. Uma data importante, especial, o local escolhido a Praça Municipal de Cacual, que contou com várias apresentações. Uma delas sendo destaque foi a fanfarra Vandesca, aqui do município. Diferente de outros anos, nesta edição as fanfarras vieram em maior número, dando um brilho a mais no espetáculo. Vandesca, vandesca, vandesca. Bom, é com muita alegria que hoje estamos aqui com seis fanfarras, sendo quatro de Cacual e duas, uma de Ouro Preto e outra de Ministro Andreasa. Estou muito feliz, assim, de coração mesmo, aberto e quero agradecer a população que se fez presente, Diego. Quero agradecer a imprensa, obrigado a TV Band por estar aí fazendo a cobertura do nosso evento. E é isso aí, fanfarra é alegria, é cultura, é diversão e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. A organização ficou por conta da Fundação Cultural, que mais uma vez se empenhou ao máximo para organizar o evento. Estamos muito felizes com esse encontro de fanfarra, agradecendo as fanfarras de Ouro Preto e Ministro Andreasa e as escolas de Cacual que colaboraram para este encontro, né? Para ficar essa festa ainda mais bonita. Escola Aurélio e Escola Antônio Gonçalves Dias que colaboraram conosco para essa brilhante festa. Neste ano, essa comemoração, a parte cultural é diferente, né? Muitas coisas, vários atrativos para comemorar o aniversário da cidade. Sim, né? Porque é um motivo de festa, né? Então nós tivemos aí todos esses dias e graças à colaboração de cada um, estamos aí mostrando porque somos referência na área da cultura. Feliz em poder estar participando do aniversário, o prefeito falou da satisfação em comemorar mais essa data. Olha, para mim é um dia super especial, porque 35 anos atrás, quando o Cacual foi emancipado, eu estava presente. Por isso hoje eu quero agradecer todo o povo de Cacual, neste dia em que estamos comemorando 35 anos de emancipação da nossa cidade e quero agradecer todos aqueles que lutaram para que Cacual chegasse ao ponto que ele está. Mas o caminho é muito grande à frente. Por isso eu gostaria que todo mundo tomasse esta iniciativa. vamos colaborar para que Cacual possa crescer cada dia mais, possa ser a cidade dos sonhos de todos os cacualenses. Ao final foram realizadas várias apresentações com artistas locais, finalizando a comemoração dos 35 anos da querida amada Cacual. Uma salva de pau aí para a fanfarra da Escola Aurélio Buarque. A Escola Aurélio Buarque, que tem como dizer, a Aurélio Buarque, que há 13 anos, ela vem se apresentando, participando de todos os desfiles, de todas as comemorações, a Tampara fiel a Cacual, com seus altos e baixos, sem...